Nossa, o Orumi tá lindo mesmo. O São Paulo tá jogando com dois... Ah, não. Olha, Léo. Não, é que eu não tinha visto, Léo. Tá torto. Calma. Começou São Paulo e Palmeiras mais uma vez, só que dessa vez pela Libertadores. Quartas de final. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô com medo, tô ansiosa, tô esperançosa. O clima de Libertadores é diferente do que de outro campeonato. Então eu tô bem confiante mesmo, assim, por ser o Palmeiras, por ser o time paulista, né, o nosso rival também. Os nossos últimos confrontos a gente se deu bem, mas tirando a arbitragem essas coisas. Mas o jogo foi bom, o São Paulo jogou bem. Vamos ver o que vai acontecer. Então, se você não me conhece, meu nome é Giovanna Helena. Minhas redes sociais de Ponto Helena, hein. Vamos aqui pro escanteio de São Paulo. Então, bora pro jogo! Vamos, São Paulo. Ah, o Daniel Alves voltou mesmo. O Benítez tá de reserva, né? Por que será? Boa! E ele de novo, né, o Lua? Nossa, mas olha a bola, meu, girando. Mas não ia entrar essa bola. Ia na trave. Não, pai, ia bater no jogo. Eu vi essa bola entrar. Nossa, o Rony tava sumido. Ele pisou com tudo, ó. Ah, é, cartão. Expulsão. Eu expulsaria. Cartão Varmeiras. Nossa, o Varmeiras já tá agindo, porque ele firmou pisão. Do mesmo jeito que ele não deu o cartão pro cara que pisou no pé do Rigoli, ele não deu o cartão condutor. E o Abel tá empolgando. E o Abel tá empolgando. Um pouquinho melhor, sim. Mas o Pouleta jogou bem também. Vamos ver o que vai acontecer. Segundo tempo eu volto. Minhas redes sociais de Ponte Helena, não esquece, hein? Segundo tempo. Que chute horrível é esse? Nossa, o Wesley, caraca. Ai! Gol! Ai! Gol! 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 Foi o... Foi ele de novo, cara. Foi ele de novo. Ai, meu braço. Foi ele de novo. O cara ama fazer gol no Palmeiras. Só faz gol no Palmeiras. E na Libertadores. É o terceiro gol do Luan com a camisa do São Paulo na vida inteira, no profissional. Os dois gols foram no Palmeiras. Os três gols foram na Libertadores. Foi o primeiro gol dele contra a Esporte Cristal. Tem o link aqui no canal, link na descrição. E o segundo gol e o terceiro foi contra o Palmeiras no Morumbi. E esquece. 1x0 São Paulo. Nossa, eu vi muita surpresa porque só defendeu, defendeu o gol. O gol lá! Imagina o Morumbi hoje, cheio. Até a boca. Cheio de gente. Nossa, Nossa, é da hora, né? Podia surgir um pênalti, né, pra gente? Nossa! Não deixe o Palmeiras marcar. Senão vai pegar mal pra nós. Que merda! Fala, Palmeiras! O Pablo tentou, pelo menos. Que bom, hein? No nome! O Palmeiras empata com a equipe! O Wesley invade o Wesley! Colocou na frente! Acabou escorregando o Rafael Veiga. A bola mais pesadinha de furo fica irritado. Rafael Veiga. Olha, é tão deixado. Colocou na frente o Dudu. Ele é rápido, ele é veloz. Faz um toque mais atrás. Patrick bateu. Tem sobra! O Wesley vai embora o Wesley. Vai embora o Wesley. Engarrou o Rafael Veiga. Tentou o Cusano. Ele passou mal. O Thiago Volpe pra pegar com ela. E tem pressa. O Aboleda sentiu. O Aboleda sentiu. As vezes eu odeio espanteio. O Patrick empatou numa cobrança de falta. Aí você vê a movimentação dentro da área. Vamos ver quanto tempo teremos de acréscimo. Nadine sinaliza aqui. Quatro. Quatro. Vamos lá. Quatro. Tá aí, ó. Vamos para a cobrança. Dudu. Bola levantada. Saiu Thiago Volpe. Tem sobra por cobertura. Ai, minha nossa. Viu, mãe? Não, aí que é ruim, né? Tipo assim. São Paulo tem que fazer pelo menos um a zero lá agora. No jogo, um a um no Morumbi. Acabou. Agora tem que esperar aí o segundo jogo. O São Paulo tem que ganhar. Porque se ficar zero a zero lá, o Palmeiras ganha por causa do gol fora de casa. Que merda, né? Que merda. Minhas redes sociais é o Ponte Helena. Não esquece. E já, ó. São Paulo jogou melhor, mas o Palmeiras cresceu no segundo tempo. E aí aconteceu aquele gol lá de falta, né? Acabou na parada, que é onde o São Paulo mais toma gol. Mas fazer o que? Esse foi o vídeo de hoje. E eu esperava um pouquinho mais, uns dois a um ali. De verdade. Mas... É... Fazer o quê? O próximo jogo eu volto. Então deixa aqui embaixo qual jogo você quer que eu faça o react, tá? Que eu vou fazer. Então é isso. Beijos. Fui. Ai, não consigo com esse... Tchau. 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 Tchau.